E aí galera Santo Antônio que não se invalou lima aqui para frente do madeiro muitos anos não viu o rio pular vou até na ponte ele manda eu ver como é que tá ó cercou que não se invalou lima também a roça do Nino Moreira foi para o barra d'água aí o Santo Antônio vindo para a patos aqui ó Fora o Mandel ali Rocinha do Nino o Lourinho também carro pequeno água no joelho na rodovia aqui adianta não passa não agora é só um pedaço ó tem água mesmo essa era mais alta a água uma companheira ali E aí E aí E aí E aí